Quase chata, velho Atenção, estamos perdendo o objetivo B Mano, só tem cara deitado Chupa Que vai agora? Vai que morreu na mina do Rafael, velho Ah, ele tá aqui Olha o filho do câncer Cadê esse clono? Ah, tá lá em cima, já eu tomei os podados Nossa, minha arma descarregada, mano, olha Eu ia levar 3 caras, mano Não, vai aí, Rafael, campeão do caralho Nossa, eu pulei, mano, a arma descarregada do cara Boa, mano Puta dela madre, velho Caralho, a galera morreu com máquina Um tanque, pô, levei a tanque Morreu o Ialex Tem dois tanques Pô, já que trono Pra dar pra caralho O cara levou, hein Ah, mano Não dá pra não ser na beker não Não dá pra não ser na beker não Não dá pra ser na beker não Espota, espota Nós te matando Eu fui atirando no sniper, não percebi que o... Não vai, vai dar aquilo de graça pô Lá tá... eles estão andando juntos, os dois tanques A Chacuca e o Padelho, andando juntos Eles vão rushar agora por aqui, pô Eles estão vindo de braço pra dela. Quero pegar o V1 que ia tacar em cima desse estanqueiro. Tem cara lá no barco mesmo. Caralho, eu to 5x1 com o cara aqui, caralho. Deu MD, gatilho, fácil. Eu acho que vocês também tem assim. Ah, tá recargado, recargado. Ah, peraí, vou morrer, peraí. Ganhar certeza vez. Isso aí, mano. Isso aí, hein? É isso aí, mano. É só uma sacada. Saibam que perdemos um objetivo top. Nossa, mano, é lindo. Eu não entendo nada, mano. 厭플-crack. Ai, ai. Coète, tá, corre, tá. Ah. Falta aete. A gente tá lá Tá aqui de novo Vai pra aqui Ele tá entrando na bandeira Olha o Rafael onde é que tá Olha ele de novo pra onde é que tá véi Eu morri de novo pra ele também Ah vagabundo Fala Acho que esse servidor chato meu irmão Eu não canso véi Nossa os caras jogaram os caras Depois da FG é melhor sair véi Eu errei a fumaça Nossa me matou porque o outro cara me meia Toma Isso véi véi Tá estragando o todo Eu tô estragando o todo Puxa o crotão Ah ele ia até morrer pra ele Eu vejo o cara primeiro Eu vejo o cara primeiro Eu vejo o cara primeiro É bom Você joga Tá Da Jackinha Ela deve tá chorando porque pegou o pincel e não conseguiu matar vocês cara Ah Ai Ela deve tá chorando porque pegou o pincel e não conseguiu matar vocês cara É Eu perdi Ela vai até bailar nem da bandeira Ela vai subiu Aaaaaah Ela vai subiu eu tô entrando aí na partida de vocês jogadinho olha o tempo de novo tem que encher na beca tem que ter vida aí tá segurando os tanques, já morri 4 por 80 e 1 para rachar a coca ah bicho eu vou posicionar a minha biblioteca, não sabia que estava de graça não rapaz tem que posicionar de uma forma que não dê para te pegar um campo aberto bicho velho, não sei se vai ficar bem posicionado, não sei se vai ficar parado mano não sei se vai ficar parado não sei se vai ficar parado se vai andar pelo lugar do mapa aqui ele não tem acesso, obrigado olha lá, me matou de novo aí, 7 vezes olha lá, 7 vezes esforcem-se mais, estamos perdendo o objetivo dor eu já estou na biblioteca se já feino estrangeira não outra vez o á patrons meu controle, 3 meses de uso eu já estou tendo que limpar todo dia. antes de jogar meu controle eu tenho que limpar o negócio fica puxando tem que limpar Comer um pastel Eu quero pegar o V1 que eu quero tacar na cabeça dele Nossa Tem vídeo no seu canal ensinando a jogar de avião? Cara, eu só jogo, não tico dando dicas do que eu faço, mas jogar de avião é mais que tu jogar mesmo, tu dominar os controles Ah, to ligado Tu tem que praticar, entendeu? Mano, só morrer pra ele levar a tan e rachar a cuca Eles morreram, morreram, pegaram eles Tomei headshot ainda What the hell this mania, quando o cara... Tomei headshot, tomei headshot Tomei headshot, tomei headshot Mano, olha o cara, ele tá lá no voo e dentro da face, ninguém vê Quase chata velho Atenção, estamos perdendo o objetivo bem Não, 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 não Tomei headshot, acisa o policial Mano, só tem cara deitado Pega ele, gata Chuupa Chuupa não peguei não conseguiu negar os tangues fila um daqui a pouco entro não ta fazendo nada servido não, só tem campeiro mano olha lá no na coisa no grupo mandei um video é aquele video do alinharras que a gente só vê lá na casa, tiroteiras olha que coisa público olha vem um dos caras, sai da brava essa desgraça tira toda a qualidade né não mata velho acho que tem parte aqui abençoada se bem que não vai ajudar muito a você controlar o rico não não, mas é que eu quero velocidade mesmo é muito frustrante você mirar no cara o cara passa correndo e você não conseguir acompanhar ele não eu jogo no 30 a 120 e eu consigo acompanhar não cara, mas to falando quando o cara aparece literalmente na sua frente e ta com a mira aberta ta ligado tipo um um de cada lado da parede tipo dois metros de distância o cara passa correndo muitas vezes eu morro assim velho é nóis mano mano eu to mano com o servidor nossa velho eu vou sair velho chato mano sai também af servidor do rumo do canso marinhando pegado deitado acabou? acabou só peguei capaz de eu cair no outro lado saiu o lucas já to a um vamos lá o servidor só ta me irritando